Eu não sei se eu já contei essa história em algum lugar. Eu lembro quando o meu pai, na realidade foi um cara que chamava José Afonso. Eu sou amigo dele, filho dele até hoje. José Afonso, do pessoal da Confiança e da Becker, dos irmãos. Loja de calçado, vai vendo, o cara tinha loja de calçado, o José Afonso, e ele emprestava grana para o meu pai. Aí esse cara, que era da igreja também. Então, aí por isso que o pessoal fala assim, ah, igreja, a religião é ópio. Depois a gente pode entrar nessa seara que eu acho que é muito legal. E olha isso, cara. O cara era credor do meu pai. Ele era credor do meu pai. Aí meu pai foi lá para pegar uma grana a mais para ele. Aí ele falou assim, Humberto, eu não vou te dar mais dinheiro. E é o seguinte, ou você para, ou você vai se matar. Porque não tem mais jeito. Do jeito que você está aqui, você está prestes a... Porque meu pai, depois, eu soube que ele... Ele chegou a pensar, tipo, se eu morrer, não tem mais dívida. Pode crer, pode crer. Você entendeu? E o Zé chegou e falou, para, para. Você não vai pagar mais ninguém. Você já pagou em juros, você já pagou muita coisa. Você vai chamar todo mundo e vai falar assim, ó, eu não pago mais juros. Só vou pagar o principal. Não dá mais. E eu quero ser o último a receber. O Zé Afonso falou. Depois que você paga todo mundo, você vem aqui me pagar. Aí eu lembro dessa conversa, né? Aí meu pai chegou para minha mãe. Aí minha mãe chamou os filhos. Eu tenho três irmãs mais velhas. Falou, ó, a gente vai ter que apertar mais ainda o... Aí meu pai, eu lembro que na época, não sei se ele já tinha vendido ou não, mas meu pai tinha um carro lá, um Opala e vendeu o Opala para... Enfim, mas já estava bem apertado o negócio. E aí ele foi recebendo credor por credor. Lá na loja. E a gente morava em cima da loja. Aí eu lembro, cara, de tipo assim, cara, os caras irem cobrar ele e minha mãe junto. Minha mãe falou, vou ficar junto com você. Aí tinha um lugarzinho, sabe que nem aqui, um monte de escada assim? Aí tinha uns vãos assim, que você olhava pela... Você conseguia ver a sala assim, né? Sim. E aí tinha um vão, como a gente morava em cima, eu conseguia ver onde era o escritório do meu pai. Cara, eu vi os caras chegarem a discutir, gritar. Eu vi um cara que chegou botar a arma em cima da mesa. Eu vi um cara dar um tapa na cara do meu pai. Eu vi um cara chegar para a minha mãe e falar assim, ó, põe tuas filhas para trabalhar de puta, mas você vai me pagar o que você me deve. Pesado, hein, cara? Pesado. A gente chegou a acordar com tentativa de o cara botar fogo na loja, jogarem lá, tipo, um coquetel molotov na porta da loja. E aí, tipo, ah, não, não foi nada, tal, não sei o quê, para não assustar os filhos. Você está entendendo? Então, o negócio foi muito pesado, muita humilhação. Foi nessa hora que eu falei assim, cara, eu quero ficar rico. Quero ficar rico porque, para mim, dinheiro tinha muito a ver com respeito. Quem tinha dinheiro era respeitado, quem não tinha era humilhado. E a gente era muito humilhado. E eu lembro de, tipo, várias passagens, assim, de escola, de professor me chamar lá na frente, que eu acho que era um absurdo, porque era, tipo, assim, festa junina. Ah, então todo mundo vai doar alguma coisa. E não tinha nada para doar. Aí eu lembro que caiu para mim, tinha uma lata de óleo. Eu cheguei para a minha mãe e falei, ah, então eu pedi para a minha mãe e falei, ah, não tenho. Se eu der uma lata de óleo, a gente fica sem aqui. Aí eu cheguei e falei, olha, não tenho lata de óleo. Aí era, tipo, assim, ah, você, Ventura, da loja Ventura, como você não tem uma lata de óleo? E, tipo, chamar na frente para tomar expor. Caralho. Umas coisas muito doidas. Você passando tudo aquilo que você estava passando. E a outra, aí eu não sabia, mas até então, porque minha mãe falava assim, eles vão estudar em escola particular. Isso foi uma coisa que minha mãe exigiu, aquela coisa. Eu achei que foi até muito bom, assim. Você vai se virar, mas eles não vão sair da escola particular, não sei o que lá. E praticamente só estava quase eu ali. Minhas irmãs já estavam indo, acho que já para a faculdade e tal. E aí eu lembro que, acho que ficou, tipo, três meses sem pagar a mensalidade. Da escola. É. Aí a diretora me chama, mas é tipo assim, qual o sentido disso, cara? Hoje, olhando, né? Ela me chama e fala, ó, seu pai não está três meses sem pagar e vamos ter que mandar você embora daqui. Você vai ser expulso da escola por falta de pagamento. Para que fazer isso com aluno? Você entendeu? Perrou o psicológico. O que ele vai fazer? Eu falei, porra, me senti ali, tipo, caralho, fodeu. Sabe? Tipo, ah, ah. Aí cheguei em casa, falei, ó, me chamaram lá porque, né? Eu vou ser expulso. Puta medo, né? Imagina os amigos, as namoradinhas, né? Tipo, fodeu tudo, né? Porque o que você pensa nessa idade? Os caras que jogam a bola com você e as menininhas que você pagaram. Seu ciclo social, né? Seu ciclo social. E aí sei que meu pai deu um jeito lá, pegou acho que mais dinheiro emprestado. Isso foi um pouco antes da coisa estourar. Meu pai falou, não vou pagar mais ninguém e tal. Entendi. Aí eu sei que meu pai depois conseguiu pagar e... Como? Cara, trabalhando. Deu um boom na loja, vendeu muito. Não, não é que deu um boom. Foram anos, assim, pra pagar. E a segunda quebrada foi quando eu assumo. Então, quando eu tava com 20 anos, aí meu pai quebra de novo. Aí ele tem um lance lá que ele sai de casa, arruma lá um rabo de saia e fala assim, ó, toca. Aí eu peguei aquilo ali, eu fazia administração à noite. Aí eu peguei aquilo ali, a gente devia 100 mil dólares. Nossa senhora! Isso foi em 1990. Por que dólar? Primeiro era um real o dólar. Quando você nasceu? Em 90. Tá, então você não vai lembrar do que acontecia, o barato. Mas qual que era o barato? A economia tava dolarizada. Por causa da inflação. Era cruzeiro, cruzeiro, sei lá que porra que era, mas era algum tipo de cruzeiro. A economia tava toda fodida. Então, você calculava as coisas muito em dólar, pra você ter um parâmetro. Porque a inflação era muito grande. Pra quem tá assistindo, nem imagina o que é, por exemplo, você falar assim, ah, quanto custa essa... Você não tinha noção de nada. Hoje, se você falar assim, pessoal, quanto custa uma garrafinha de água? Você tem noção? Lá não. Nessa época, era tipo assim, no finalzinho, lá pra 93, 94 foi o plano real, que a overnight deu 110%, overnight era tipo assim, você deixava o dinheiro num dia pro outro, ele rendia, em porrata, 110%. Que era a inflação. Ou seja, ele rendia tipo 3% em um dia. Em um dia, numa noite. Pode crer. Ele rendia 3% numa noite, cara. Os preços eram... Quando tava no finalzinho ali, os preços eram... De manhã era um preço, a tarde era outro. A pessoa não tem ideia o que é hiperinflação. Que é uma loucura. Você é tipo assim, você tem que ter uma cabeça no teu trabalho e uma cabeça no banco. Porque se você bobear... Tu perde uma grana. Muito dinheiro. Tanto é que era assim, é dia 5 e dia 20. O pessoal recebia dia 5. Aham. Né? E eu lembro, cara, eu tenho uma faixa até hoje lá, que era tipo assim, parcelo em 3 vezes. 15, 30, 45. Você entendeu? Era 15 dias, 30 dias e 45 dias. Essa era 3 vezes. Essa era 3 vezes. Tinha gente que fazia... Chegou uma hora que não dava nem pra você parcelar em 15, 30, 45. Era 7, 14, 21. Era por semana, cara. Você fazia assim, ó. Você me dá uma entrada agora, ou se você não me dá entrada, é 7 dias, 14 dias e 21 dias. Nossa, complicado demais, né? Até que o final foi o RV. Que era a Unidade de Referência de Valor. Que era realmente a dolarização da moeda. A gente chegou a ter um período de URV, cara. Não era mais moeda, era URV. Era a Unidade de Referência de Valor. Então você recebia um boleto em URV. Você só sabia quanto que você ia pagar quando você chegava na boca do caixa. Você entendeu? É difícil, né? Ter uma economia quando tá tudo tão incerto, né? É, e tudo indexado, né? Então vai vendo. Então, voltando lá em 1990. Aí, eu devia 100 mil dólares. Acordei de um dia pro outro. Pô, tava tudo pronto. Põe pra Porto Seguro, cara. Caramba, porra, cara. 20 anos. E a Passarela do Álcool, entendeu? Passarela do Álcool. Você já sabe o que é a Passarela do Álcool? Não, não sei. Porra, cara. A Passarela do Álcool. Eu não sei se ainda existe lá em Porto Seguro. Você tem alguém da Bahia aí? Porto Seguro, cara. Isso, nem sei como é que tá hoje lá. Mas era assim, Porto Seguro. E aí tinha a Passarela do Álcool. E tinha a Casa Barraquinha que fazia os mix ali. Os coquetéis ali e tal. Tanto é que depois os caras vieram pra São Paulo. Na Regnite. Tinha o Tony Capeta. Então, porra, Passarela do Álcool. Você ficava muito doido ali, né? Tomando uns negócios, empaquerando. Pelo nome? Olha lá. Olha a Passarela do Álcool ali, ó. Passarela do Álcool. Cada barraquinha dessa é de um dono. Aí tinha um cara. Põe aí Tony Capeta. Vamos ver se ele existe ainda. O Tony não deve existir mais. Olha aí, ó. Que é o cara que popularizou o Capeta, cara. Sabe? Você já tomou Capeta? Não. O que que é? É, mas um drink muito doido também. E aí tinha, olha lá. Todo mundo ali bebendo, ficando doido e tal. E aí... Tu ia lá pra férias? É, férias. Olha lá, Capeta da Adriana ali, ó. Tá vendo ali, ó? No cantinho ali, ó. Em cima, Capeta da Adriana. Olha lá. Adriana, Capeta. E tinha o mais famoso nessa época. Era o Tony Capeta. Porque a gente tinha um amigo que... A tia dele tinha uma pousada. Então, imagina. Aí ele levava todos os amigos pra lá, né? E tava tudo pronto. Porra, tal. Vamos pra... Pra... Passarela do álcool. Passarela do álcool. Ficava muito doido lá. Aí meu pai chega, minha mãe chega e fala, ó. Seu pai, né? Saiu de casa, tal. Você que vai tocar. Aí eu falei, caraca. Do nada, assim. Você não esperava isso. Do nada. Zero. Tipo, caraca. Aí você pensa, vou ficar feliz. Ah, ganhei um negócio. Que da hora. Aí o negócio vem com 100 mil reais. Dólares em dívida. Não, exatamente. No momento, você fala assim, virei empresário. É. Pô, imagina você com 20 anos, cara. É legal. É um dono de loja. Legal pra caralho. Legal pra caralho. Caralho. Porra. Aí quando eu abri a caixa de Pandora, né? O presentinho era a caixa de Pandora, né? Tipo, deixa eu ver o que tem aqui dentro, né? E aí tinha 100 mil dólares. E a gente faturava 20 mil. Então imagina, era cinco vezes o faturamento total. Só que um faturamento, você sabe disso. Sim, não é lucro. Não é lucro. Se você fatura 20 mil, você deve... Qualquer negócio. Ó, eu vou até te falar. Lá no Flow, quanto que... Não precisa falar em valores, em porcentagem. De tudo que vocês ganhavam, quanto que sobrava em porcentagem? Putz, o que sobrava a gente reinvestia. Mas quanto? Você tem ideia? Cara, na época que tava indo bem mesmo, quando tinha os patrocinadores, era até que bastante. Sobrava assim, tipo, uns 50%. Tá. E 50% é como você fala, pra reinvestir. Mas se vocês tirassem um ProLabore, você acha que sobraria quanto? Ah, sobrava meio milhão de reais. Não, não precisa falar de dinheiro. Ah. Tô falando de porcentagem. Agora já sabemos que o cara... Olha o dinheiro aí. Monark vai ser sequestrado, porra. Não, eu perdi tudo. Perdiu tudo. Perdiu tudo, hein? Já sequestraram. Sequestra o Igor, porra. Não o Monark. O Igor também tá fodido agora. Ele tá fodido também. Não sequestra ninguém, pelo amor de Deus. Todo mundo fodido. Sequestra o Tica da Catica. Os neve também. Sequestra o Podpá. É, eles também. Se quiser sequestrar alguém... Sequestra lá o Igão e o Mitico. O Mitico. O Mitico. Sequestra o Mitico. E aí chama a Dalione lá pra soltar eles. Ai, que beleza. Aí ela vai me processar. E aí é boa nisso, né? É, é boa pra... Não, mas ela é amiguinha. Eu fiz a análise dela, ela ficou feliz e tal. Mas então... E aí, é como você falou, cara. Sabe quanto sobra? 20%. Você pode... Isso em comércio, coisas de varejo, serviço. Se você vai à indústria, é 3%. Se tiver gente no chat aí que tá na indústria... Cara, a indústria você ganha de 3% a 5% de lucro. No comércio, quando você tá muito redondinho, mas muito redondinho, é de 10% a 20%. 20% e assim você tá bonito. Você não errou nada, comprou tudo bonitinho, vendeu tudo que você esperava. Cara, uma estação fora de época já fode o seu mês. Você não tem lucro naquele mês. Sim. Você tá entendendo? Então, tipo assim, dezembro, é calor. Cara, fez duas semanas de frio ou de chuva, já era. Você não vai ter os 20%, vai ter 5% de lucro. Você entendeu? Então, quando você fala em faturamento de 20%, de 20 mil, eu tô falando que eu poderia tirar ali no máximo 4 mil pra pagar a dívida de 100 mil. Fora os seus... É, é o que sobraria. Sobraria os 4 mil, você tem que catar... Lógico, suas... Ah, entendi. Suas contas fixas. Suas contas, é. De casa, não da loja. Sim, é, sim. Ali já pagou. Da pessoa física. Isso. Então, a gente ficou realmente uns dois anos ali sem tirar nada. Eu lembro assim, uma época até minha mãe reclamou, falou assim, É, eu saí de um tirano pra cair na mão de outro tirano. Tipo, foi, porra, foda. Ela não entendia a economia da coisa. É, eu falei, porra, mãe, mas não dá. Eu falei assim, ó, se você falar pra mim, sobra um pastel de feira? Eu falo, não sobra um pastel de feira. Porque a gente precisa pagar. E detalhe, não era só os 100 mil. Era 100 mil e 800 título protestado. O que é um título protestado? Quando você não paga, vamos lá, você compra um, você compra aquela geladeira. O cara emite um boleto pra você. Você não paga esse boleto. O cara que vendeu a geladeira pra você pode catar esse título, esse boleto, que é um título, e protestar no cartório. Então, ele protesta, aí o cartório te cobra. Se você não paga, seu nome vai pro SPC. Ah, tá. E essa dívida fica ativa durante cinco anos. Pode crer, pode crer. Então, é tipo assim, você vai ficar com seu nome sujo, aquilo judicialmente, pode até depois dobrar esse cinco, virar dez. Mas você fica preso ali naquele cartório, naquela dívida, durante cinco anos. É um título protestado. Eu tinha 800 títulos protestados. E era um caos, cara. Pra você, primeiro não era só pagar. Era pagar e conseguir todas as anuências. Então, você precisava da anuência da empresa, anuência do banco e anuência do cartório. Isso sem internet. Isso sem, imagina, sem, sei lá, que as pessoas imaginam hoje que é muito rápido. Você entra ali, pega um negócio. Não, você tinha que ir em cada cartório. São dez cartórios que tem em São Paulo. Então, você tinha que ir em cada um. Aí, primeiro, pedir por telefone. Olha, você me manda anuência. Aí, o cara tem a paciência de mandar, mandar pelo correio e te mandar pelo correio. Aí, no banco, é a mesma coisa. Você vai lá no banco, vai me dar anuência. É que anuência, a dívida tá perdoada? Não, anuência é tipo assim, eu paguei. Então, na hora que você paga, você precisa de uma anuência dizendo, olha, realmente ele pagou. Não é automático. Não. Hoje é. Hoje é limbo. Hoje que você entra lá, pum, acabou. A gente tá falando de 1994. 94, 96. É isso aí, é isso aí. 94, 96. É isso aí. É isso aí. E aí, eu comecei a pagar, 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 pagar. Eu sei quando foi, acho que isso aí, mais ou menos. Eu lembro que eu paguei as contas, que em um ano eu consegui pagar tudo. Não sei como. Magicamente, eu consegui pagar em um ano. Ah, então você não quebrou, pô. Não, mas tipo, eu não tinha nada, cara. Você já recebeu quebrado o negócio. Eu recebi quebrado. E aí, por isso que eu falo que foi um MBA foda. Pode crer. Entendeu? Tipo, o que eu aprendia na faculdade à noite, não chegava aos pés. O que eu aprendia... Na prática. Na prática. Você entendeu? Foi nessa época, acho que foi um pouco depois, talvez um ano depois, que eu recebi um dos maiores ensinamentos na minha vida, cara. De um portuguesinho, que eu falo... Como ele falou assim... Cara, era assim, ó. Lembra do lance lá da humilhação? Eu sempre carreguei muito esse lance que eu falei, cara, eu não quero mais ser humilhado. Eu falei, eu quero ficar rico. Eu vou ficar rico, se eu ficar rico eu não vou ser mais humilhado. E é uma triste realidade. Você entendeu? É uma coisa meio maluca. É. Mas dá pra ser humilhado rico hoje em dia. Não, sim. Mas, cara, você tendo... Assim, hoje eu entendo que se você tiver mais atitude e presença, as pessoas te respeitam. Sim. Mas, quando você tá fragilizado, e você vê que até a garotada mesmo, onde que elas se prendem? Nos que eu chamo que são objetos de posicionamento. É o relógio da Juliette. Ah, que... Você entendeu? É o tênis da... Da Nike. Da Nike. Não sei o que lá. É a moletom da... Não sei das quantas. Né? E outra. Lembra que a gente falou do... Será que eu realmente acho isso bonito? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais. Mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá.